Oi meninão! Eu tomei o olhinho e ta todo sujo Tem que limpar, vou limpar hein Tem que limpar o olhinho Cagou a rede inteira que eu lavei antes de ontem Então você é ligeiro né menino Eu hoje vou... Criar um resort da Disney pro meu rato Enfim, eu vou usar esse espaço aqui ó Tem até cobertura Como vocês podem ver ali Quero montar aqui, quero montar aqui pro meu rato se divertir de montão Minha estratégia pra combater, minha estratégia pra combater Man, eu mudei pra essa câmera aqui porque ela é superior Agora vai te dar pra ter uma noção melhor Do que são os rato né? Esse aqui é um rato no caso né? Perceba como ele não faz nada dia todo porquê? Porque tem nada pra ele fazer o dia todo mano Tá tristinho, tá depretivo, tá bored Você tá bored, não tá menininho Você tá bored, não tá menininho Aí vamos lá O que é que nós temos aqui pros nossos ratos? Ó, se liga só hein O que é que nós temos aqui? O que é que parei mano? Aí beleza, tá aqui tudo que eu comprei pro rato Esse aqui é verme fuga Tadá Mano, eu comprei um monte de coisinha aqui do pet shop Pra ver se eu consigo montar uma Disney pro sato decente Tipo pirulido pra eles ficarem mascando É feito com alguma taipa Tem esse bagulho aqui que é 30 conto Eu nem sei porque eles abrem direito Mas eu acho que eles gostam de entrar nessas tocas Tem a foto de um rato e do rio que eles moram aqui em São Paulo Então deve funcionar muito bem Tem chama Eita, peraí Oi mãe Oi meu filho, tudo bem? Tudo bem? Diga aí Só pra saber de você Porque você me deu um bom dia Eu dei bom dia desde de manhã Você não falou nada Eu fiquei sem saber Ó, tem um champuzinho da Mônica aqui ó Pra eles tomarem um banho, bem gostoso Aí você se pergunta Porra mano, esses são dois ratos São dez vezes eu vou tomar banho né Eles se viram mano Fazer chuveiro, mas de qualquer forma Desliga só no que eu peguei Pra gato e cachorro isso aqui mano Pode ser um bebedor Mas pra p*** de um rato mano Isso aqui é uma jacuzzi moleque Isso aqui é uma jacuzzi Bebedor bistrô automático 1.8 litros Nasce de 28,90 por 25,90 O chefe ficou maluco Né, esse compartimento Pronto Mete aquelas pastilhas de cloro aqui dentro Tá massa Piscina sempre higienizada aí Então aqui eu te completo aqui ó Mano, eu comprei ração de coelho Tá ligado? Porque tipo Tem todos os coedô aqui Tem tipo coelho Tem rato da Tasmânia Tem... Que desgraça isso aqui mano É um rato com síndrome de Down Mas tipo É bem eclético esse... Esse negócio aqui Tá falando aqui ó Delícias da horta Nossa mano, deve ter um monte de... De fruta, legume Eu vou abrir aqui só pra ver como é que é Só pra ver como é que é Quero ver... Vem um cebolho, vem uma... Uma cenoura Vai ser muito louco Que p*** é isso aqui meu irmão? Mandaram a merda do rato já pronta Oxe, na moral mano Que desgraça Eu pensei que os ratos iam ficar felizes ao meio da vida Pô, foi mal hein Bom, mas olha aí né O petisco delicioso da galera Tá muito massa Eu comprei essa aqui Essa tigelinha aqui ó Também que vem com tóxicos Essa tigelinha aqui ó Miau Barulho que os ratos fazem e tal Tem esse outro aqui também Frutas e legumes Então né Pela experiência que eu acabei de ter Deve ser umas bolota preta Ok É isso aí Tem esse outro aqui também Hamster sticks né Uma iguaria O hamster começa assim E termina assim ó Um problema hormonal Estude seu olho na moral mano Tá tudo popando pra fora Caralho Para deixar porra no meu saco mano Mas tudo na moral Caralho Tá bom eu usei droga ontem mano Zó técnica Só que isso aqui é uma barra de cereal né Pô essas merdas já são ruins pra humana Imagina pra rato mano Tudo que você imagina Olha mano até kit de quadribol mano Quadribol do Harry Potter tá ligado Se quiserem jogar um quadribol aí Virar bruxo Vai bruxão Vai bruxão E é isso mano É isso Vamos montar lá Cadê os meus feno Eu juro pra vocês mano Eu comprei feno Mas sumiu feno ó Meu vai Vou limpar até As quinoia velho Tirar isso Ferro daqui Aí beleza Vamos lá mano Vamos montar essa p*** agora aqui Tirar o preço aqui Que é presente né Vocês não podem ver não Vamos lá botar jacuzzi Piscininha pra dar uma refrescada né Nesse dia caloroso Jacuzzi Confirmado Esqueci que tem que encher ó A jacuzzi B**** Eu sou a senhora mais b**** Como é que é isso E me deu assim por Oh f**k What the f**k What the f**k What the f**k Molhei a p*** toda Sou muito burro Aí ó Física mano Ciência Que pariu Eita p**** Caralho É boda infinita mano É boda infinita Faz o seguinte mano F*** dessa p**** Eu tenho dois ratos, vai ser uma jacuzzi duva Demorou, mano, vamos pegar esse bagulho aqui agora Esse bagulho dá pra, sei lá, deixar Epa, epa Tirar o preço, que é presente Vai ter preço aqui não, aí eu prendo aqui, ó Pronto, tá lindo E se vai que um dia eu ligo o acondicionado sem querer, né Começa a esquentar essa porra toda, ao invés de virar um forno A gente tem um shelter, que nem o Zuckerberg construiu lá um bunker Muito louco esse Zuckerberg, né, mano, bicho foda mesmo Filha da puta roubando dado aí Aí beleza, mano, bagulho agora as comidas As comidas aqui tudo, ó, pra uma refeição bem saudável E saborosa, é Vamos lá, mano É, aqui é só na sação petisco, aqui é só ostentação Correio bem pra dizer, é só ostentação Olha, isso aqui é tipo merda, só que colorida Que cura total, desgraçado Ó a barrinha de cereal Ai, meu irmão, vou lá na frente, colocar aqui, ó, presente Cereja do bolo Ó o bagulho aqui, ó, frutas e legumes, moleque Aqui tá parecendo mais aquelas decoração que tinha, coloca em fruteira Tá um temperinho, eu vou jogar umas aqui também, é Pra eles ficarem catando aí, procurando aí Isso aí Olha o que eu lembrei que tem aqui É uma roda gigante pra rato Me liga Ó, o sato vem aqui, ó Sem um brinquedo de parque temático não tem diesel, meu brother Os brinquedos aqui agora, mas isso aqui pra me tapar aqui, ó, pra eles não ficarem brincando E sei lá, mano, tá aí a bola, ó Vai brincar, valeu Fazer a caminha deles com isso aqui, velho E já pegar esse lixo Ó, tá tomando forma, hein? Tem que prender aquilo ali, porque ela é muito, ó, ela é muito leve Na primeira porra, esse rato tem o tamanho de um cachorro Comida do boi e do melhor Com um banhinho de jacuzzi Um playground delicioso Com bola Pirule E toca, roda gigante E ali é uma caminha que a gente vai colocar o colchão agora Eu achei o feno, mano Eu não sei o certo se usa feno com rato Mas tá aí, usa o animal E o rato ali, no caso, ele é um animal Então faz sentido que funcione Eu vou usar esses dois sacos Colocar aqui, feno Agora vou encher umas dessas Que ele faça um colchão Deu pra sacar? Vou encher isso aqui de feno, ó E aí eu crio um colchão pra ele, ó Um travesseiro, por favor Eu sou um gênio ou não sou? Bonitinho aqui E coloco o travesseirinho aqui Agora chegou a grande hora Chegou a grande hora Agora chegou a grande hora Olhe para o céu Veja como ele está lindo As lembranças que... Chegou, vai lá Snowball Snowball Bem-vindo à Disneylândia Você pode se divertir de montão agora É uma jacuzzi, muito bem É Snowball É, está explorando um lugar novo A depressão está indo aonde? Embora a depressão saindo dele Viu, viu? Não, não, não Isso não Vou pra lá Vou pra lá Olha lá, mano Ele está muito curioso Mano, ele está muito curioso Ué, isso é uma coisa boa Quando isso na minha vida O que está acontecendo? Ah, não Ah, não Esse cara rola Ah, puta que pariu Não acredito Uma roda gigante Puta que pariu Eu não vou andar nela, não Ah, não Uma bola Ah, não Ah, foda-se Eu odeio Harry Potter Vou para a parte mais suja Daquele lugar E é isso, galera Ele cheirou ali um pouquinho de ácaro Já voltou ali, né Olha lá É explorando É explorando Opa, parece que me interessou naquela bola Aquela bola ali foi agrandecedora Beleza, vamos pegar o outro Vamos pegar o outro Fechar aqui, né Pim, 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 pim 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 Ooooi Pim, Pim, Pim O topo já está lá Mas é que é junto Pode é que é que é junto Menendem Pode é que é junto Que foi Olhe para o céu E olhe para o céu Já com ele Está lindo Ai, o topo É o Pim Que eu amo não não tá muito feliz eles estão muito feliz uau olha valeu cada centavo explorando tá explorando está agradecendo nos conformes até agora ótimo mas tá jacuzzi ali irmão não precisa mais de um outro lado da bola no dia da noite quando fui do rio e ligar o acondicionado tirou daí eles vão pra aquela gaiola depressiva de novo vídeo 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 foi esse deixa like assistiu meu último vídeo tá muito legal esse último vídeo aqui se esse aqui foi construindo a disney pra dois ratos o último então o outro que pariu